Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Zang, dessa vez com o Warhammer 3, né, de novo, mais um pouquinho aqui, vocês vão enjoar, não, vocês vão enjoar porque vocês vão enjoar de Warhammer, né, mas mais um videozinho aqui mostrando algumas coisas do Warhammer 3, hoje eu vou mostrar pra vocês a localização inicial de cada facção, dando um geralzão do que aquela facção tem a oferecer e as mecânicas de cada uma, então vamos começar aqui com o Kislevi, Kislevi tem a Terra-Mãe, que você angaria a devoção para invocar os deuses de Kislevi, através dele junte os seguidores e afirme seu poder, os Atamãs designem um Ataman para governar a província e obter os benefícios exclusivos, a Corte Gélida, treine donzelas do frio e bruxas do gelo para que elas tenham poderosos atributos quando recrutadas, além disso que eu vou começar com a Katarina, aí tem as referências da facção que ela dá, mas isso aqui varia de senhor para senhor, então não considera uma mecânica, né, a mecânica da facção é o que a gente viu até no anterior, então agora vamos lá no mapa, pra ver a localização inicial dela, eu vou pular as cutscenes pra não dar spoiler pra ninguém, Então vamos lá Beleza, então como era de se esperar, né, Kislevi, surpreendentemente, começa em Kislevi, quem diria, não é mesmo? Bom, como jogando de Kislevi você vai ter como desafio inicial lidar com as guerras civis de Kislevi, você vai ter que unificar Kislevi pra assegurar força o suficiente pra você se aventurar nos Atámenes do Caos depois, que não é um lugar onde você queira visitar, digamos assim, é literalmente o inferno, você vai enfrentar todos os deuses do caos, todo tipo de demônio possível e passar por todo tipo de provação possível que os deuses do caos vão jogar em cima de você, né. Aqui também tem algumas tribos de Norsk, que você vai poder enfrentar no começo, Kislevi começa bem na parte de baixo do mapa, como você consegue ver aqui, não dá pra descer mais a câmera, né, você tá bem na parte extrema de baixo do mapa aqui, então se você consolidar essa região aqui, você vai conseguir ter uma posição de deficiência muito boa, agora daqui pra cima é tudo caótico e desgraças e aí vai. aqui na corte gerdas Você vai precisar pesquisar algumas tecnologias Você pode clicar aqui na Própria aba da corte gerda Você vai ver qual pesquisa que é, então no caso aqui é a escultura de gelo Que vai desbloquear um espaço de treinamento Da corte gerda pra heroína, então você não libera a heroína Instantaneamente É como se você estivesse fazendo uma construção Só que na verdade é uma tecnologia Que vai fazer você conseguir Mandar elas treinarem na corte gerda Que é onde É Que é onde as magas de gelo Aqui de Kislev vão Treinar as artes da feitiçaria Barra magia aí pra Virarem heroínas da sua facção Uma excelente escola de magia, inclusive A de gelo Aqui nós temos a mecânica da terra mãe Que é pra você invocar o poder de algum dos deuses Do de Kislev que posso te ajudar no momento Então vamos supor que você queira Fazer uma batalha Então você vem aqui Ah, eu quero dedicar meus pontos aqui de devoção Que você ganha ao defender Kislev Contra as forças do caos, gerando devoção Que também pode ser obtida por construções de fé Consuma sua devoção e invocar a terra mãe Para fortalecer o território e juntar seguidores Então se você vai fazer uma batalha Você vem aqui, ah, vou declarar É Minha devoção pra Thor Que é literalmente baseado no Tôrja Norte Pelo nome, né É E você vai ganhar seguidores Gerados após cada batalha Seguidores Ah Cadê, cadê Os seguidores eles vão servir Pra essa barra aqui de baixo Ó A corte de gelo Da igreja de ortodoxia Disputam a terra mãe A devoção do povo E o conflito espiritual Então você vai estar brigando Com a facção do outro senhor de Kislev Lá O Kostowntin Pra ver quem tem mais seguidores Pra ganhar apoio aqui Eu não sei Deve ter alguma penalidade Se ele pegar mais seguidores que você Mas eu imagino que deve ter Então tem que tomar cuidado Pra você não ficar atrás dele aqui E aparentemente você também pode usar Aqui uma moeda Pra reduzir 50 seguidores do oponente A usar o nosso só dinheiro Para difamar e maldizer As motivações da grande ortodoxia E usar devoção Pra reduzir 50 Os seguidores dos oponentes A usar a devoção dos nossos seguidores Mais fervorosos Para abafar as súplicas mesquinhas Da grande ortodoxia Então além de você Lidar com essa guerra civil Que está acontecendo com o Kislev Você não vai estar Em uma guerra religiosa Dentro de Kislev Com essa facção do Kostowntin Eu não sei se você Destruir na facção Vai sumir essa briga Da grande ortodoxia Religiosa Eu imagino que sim Que eu faria sentido Mas você vai ter que estar Preparado na campanha Pra disputar aí Seus fiéis seguidores De religião Contra a grande ortodoxia Agora com os demônios do caos Nós temos as dádivas demoníacas Personaliza o príncipe demônio Equipado com pedaços de corpos E armas concedidas Pelos deuses do caos Glória demoníaca Glorifica os quatro deuses do caos Para receber dádivas demoníacas E unidades Já mostrei um pouco Essa facção aqui pra vocês Na parte de construir O senhor Mas vamos lá ver De perto Como essa mecânica aí Funciona Nesse vídeo a parte Que no outro eu mostrei Porque era um geralzão Mas nesse vídeo Tem que mostrar as mecânicas Mesmo assim Pra fazer de todas as facções Então Vamos lá Então dos demônios do caos Aqui Dessa facção Dessa demônios do caos É bem rapidinho Até pra explicar Como eu já mostrei No outro vídeo Pra vocês Aqui Você vai ter as pontuações De glória Pra cada um dos deuses E pro glória indivisível Quando você quer Você não quer se dedicar A nenhum dos quatro deuses Você quer ser você mesmo Seu próprio campeão Então Você fica investindo Na glória indivisível E cada uma dessa glória Vai te dar Uma peça de armadura Diferente Então se você quiser focar Especificamente Só aqui no indivisível Você vai pegar Só a glória deles A de Korn A de Nergo Você pode pegar De todos os deuses Basicamente Até que você chegue aqui Quando você chegar aqui Você vai se dedicar A um deus específico Depois que você se dedicar A esse deus específico Eles vão Vamos ler melhor Depois que eu vou explicar Dedicar-se ao caos invisível Considerar acesso A dádivas demoníacas Ainda mais poderosas Mas isso gerará O desprazer Dos deuses do caos E a mesma coisa Que para os outros deuses Então você vê Dependendo da facção Do deus Que você declarar Que é dedicação Você vai ganhar Algumas penalidades Por exemplo Aqui no Korn Você ganha A relação tipo Mágica com 100 Dos Kornitas Menos 50 Com os Nerglanas Menos 100 Dos Lanesh E menos 50 Com o Tzint Aqui a mesma coisa Para os outros Então você vai ganhar Acesso a uma gama Mais poderosa De dádivas E unidades de Tzint Aqui você consegue ver Até as magias Que você vai ganhar Aqui A dádivas de Tzint Por exemplo Aqui O seguinte efeito Sendo aplicado automaticamente Se você atingir 3.190 Da glória de Tzint Atributo Maestria dos ventos Elementais Para horrores Cintilantes Sectários Os senhores da transformação Bônus de vestido Mais 10% Para as unidades De cavaleiro do caldo De Tzint Cavaleiro do ocaso De Tzint Resistência física 8% Para os incineradores De Tzint Incinerador glorificado De Tzint Resistência projétil 8% Para as unidades Esganiçadoras De Tzint Então dependendo Do Deus Que você escolher aqui Você vai ter Várias melhorias Que você vai poder acessar Além dos 7 Mais avançados Aqui E lendários Imagino Com alguns benefícios Exclusivos Mas Aqui atrás Você também vai ganhar Um monte de coisas Mesmo que você não Tenha chegado aqui Nesse nível de dedicação Ainda Você tem como ganhar Bastante peças de armadura Então não pense que você vai Precisar ficar Ah quero virar Um soldado indivisível Não vou poder usar nada De Nurgles Você pode Você pode fazer Uma parte do corpo Com cada Deus Aqui Tranquilamente Você monta literalmente O demônio que você quiser O rumo da história É você que decide Ah quer ser o campeão Do indivisível Seja Quer ser o campeão De Korn Seja Quer ser o campeão De Nurgles Seja também Quer ser o campeão De Lanash Vai lá Vai fundo Quer ser o campeão De Tzint Vai fundo Quem não gosta de pombo Eu não gosto Mas enfim Tem gente que gosta Importante lembrar Também na facção Dos demônios do caos Que eu esqueci de mencionar Você ganha a devoção Dos deuses Quando você faz As missões da campanha Que ela vai te jogando Na tela Cada missão Dando alguma benção Específica De algum deus Pegando cidades Na pós-batalha De batalhas terrestres Que você pode dedicar Os prisioneiros Como sacrifício Para algum deus específico Então essas são formas Que você tem De ganhar a dádiva Dos deuses demoníacos Aí O caminho Você escolhe Agora vamos para Grande Katai Grande Katai Ela tem uma equipe De harmonia Busca o equilíbrio Entre Ying e Yang Para alcançar a harmonia Que provê efeitos poderosos Bússola Oriente a bússola Yuxing Para proteger Katai Contra as ameaças Do norte Do grande bastião A estrada de marfim Obtenha riquezas Ao enviar caravanas Para entregar cargas Nas longínquas cidades Do oeste Então vamos lá Ver na campanha Beleza Então aqui como Katai A gente começa No extrema direita Do mapa Vocês conseguem ver Aqui a bordinha Nessa parte Aqui A gente está Na extrema direita Do mapa Que protegendo O grande bastião Que é basicamente A muralha da China Do universo de Warhammer Que protege Aqui os desertos do caos De entrarem em Katai Então a gente vai ter Que proteger Bastante Essa muralha Se a gente quiser Ter pai Nessa campanha Basicamente Então aqui Uma das mecânica Que a gente viu Que a gente viu lá Que era da harmonia A gente tem aqui Harmonia e equilíbrio Entre Yng e Yang Dentro da sua facção Personais e construções E tecnologias Afedas e equilíbrio Então a gente consegue ver Que a gente tem Três personagens No momento Com o Yng Eventos A gente está em harmonia Porque não tem Nenhum dos dois Efeitos atuais Relações diplomáticas Mais 10 com Katai Crecimento mais 20 Construção menos 5% Para construções Yng Renda gerada Por construções Yng Mais 5% Renda gerada Por construções Yng Yng Menos 5% Efeitos de harmonia Quando Yng e Yang São iguais Relações diplomáticas Mais 20 Mais um monte de coisa Que vai aumentar Então é muito interessante Essa facção Se você conseguir Manter esse equilíbrio Tanto em personagem Quanto em evento Quanto em construção Quanto em tecnologia Você vai ganhar Uns benefícios Absurdos Para te deixar Mais forte Na campanha Outra coisa Que a gente tem aqui É a ameaça Ao Grande Bastião O Grande Bastião Protege Katai Contra as forças do Caos O nível de ameaça Cresce de forma contínua E o Caos É que atacará Quando a ameaça Attingir o nível máximo Exércitos também Romperão o Grande Bastião Caso o Katai Perca o domínio De qualquer um dos portões No momento A gente tem o nível de ameaça Do bando dos Kurgan Que está em 10% E aparece já mudada Mais 12% por turno Porque o portão da cobra Ele está destruído Também é uma Isso afeta O portão do dragão Está com o Katai E o portão da cartaruga Também Não é a nossa facção Mas você pode Conquistá-los Por meio da força Ou por diplomacia Cabe a você O jogador decidir O jogo não tem Um jeito Linear Que você pode Realizar as suas ações Você pode Tanto querer conquistar o mundo Batendo em possíveis aliados Quanto Apenas sendo amigo Dos seus vizinhos aqui E batendo nos demônios O jeito que você joga É você que decide Essa Q É a maravilha de Total War Não sigam O que está escrito na pedra Joguem como você preferir Aqui a gente só está fazendo Um overview Para vocês terem uma noção De como é que funciona a facção Outra mecânica que a gente tem aqui É a estrada de marfim Que você vai poder mandar caravanas Aqui O jogo eu até mandei no tutorial Porque eu É a segunda vez Cliquei na campanha de Katai Porque nem joguei muito Esse painel Exibe suas caravanas Elas podem ser enviadas Pela estrada de marfim Que liga Katai ao oeste Se uma caravana Chega ao destino Você recebe uma grande recompensa Então Depois que Você clicar aqui Na caravana Você pode escolher O quanto você quer Gastar de carga Para você enviar Então por exemplo Eu tenho 5.200 de renda Mas o que eu posso enviar Aqui é mil No momento Isso aqui vai aumentar Depois que eu não joguei muito Com a campanha Mas vamos supor que eu quero Ah Você tem as opções aqui Se eu mandar para cá Eu vou ganhar 3.000 Se eu ganhar para cá Eu vou ganhar 3.200 Ah eu sou ganhando seus Vou mandar aqui direto Para Marimburgo Plau Mandar para Marimburgo Vai custar mil Eu posso colocar os destinos Aqui na setinha Se eu quiser também Mas vou mandar para Marimburgo Então estou falando aqui Que vai demorar 10 turnos Para chegar a caravana lá E você vai mandar a caravana E realmente Vai aparecer uma caravana no mapa Se vocês olharem aqui Que eu cliquei para enviar Realmente tem uma caravana aqui Uma caravana parou aqui Temporariamente Exército não pode se mover Nem atacar Mas pode se defender Porque tem agressores E sim Vai ter agressores Pode ter certeza Que no caminho de Kataya Onde você está aqui Até chegar a seu destino de caravana Tem incontáveis perigos Para os seus mercadores Venderem suas mercadorias Então você vai lidar com o Ogro Você vai lidar com o Norskana Você vai lidar com o Vampiro Tem muita coisa no caminho Que você pode acabar enfrentando aí E as suas caravanas Vão ter que se defender Ou você vai salvar e sair do prejuízo Você vai ter gastado mil E não ter ganhado nada Embora o exército Seja levemente decente Aqui o que você ganha Para proteger Se vier um exército Com 20 Você vai ter bastante problema Para segurar aí As suas mercadorias Nada tão impossível Mas dependendo do mapa Que você se encontrar Você vai se meter Em uma grande enrascada Mas a recompensa vale bastante Aqui temos a bússola de Yuxing A bússola de Yuxing Canaliza os ventos e magia Para levar a prosperidade A grande Katai Direcione a bússola Para encher a reserva De energia correspondente Quanto maior a reserva de energia Maiores as vantagens No entanto A reserva de energia De todas as direções Diminui o passar do tempo Então daqui Três turnos aqui Como eu acabei de começar a campanha Vai demorar três turnos Para poder escolher Uma direção aqui Para a gente ganhar Alguns desses benefícios Específicos aqui Então Você vai ter que escolher O que vai te ajudar mais Naquele momento Então No momento eu quero Suplemento de defesa Porque eu estou sofrendo Muito ataque Eu quero suplemento de defesa Para construir barricada E torre nas batalhas de cidade Ah Então eu vou pegar Essa parte aqui Do grande bastião Então E além de quando você Define essa direção Você ganha isso daqui Ameaça ao grande bastião Menos 2% por turno Cuso de equipamento reduzido E habilidade de exército Intervenção selecionada Para exércitos locais Então tem diversos benefícios Que você pode ter aqui Na bússola Só depende de você Decidir o que vai te ajudar Mais No momento da campanha O norte Deve ser defendido Eu Estou separado Em Katar Em Katar Uma habilidade passiva De recarga de habilidade Liderança E se eu estiver perto De uma habilidade De uma unidade Que seja Yang Na batalha É muito interessante Que você deixe uma Perto da outra Para ganhar esse benefício Aquele efeito ali De cima vai aumentar A mesma coisa vale aqui Para a unidade Yang Que tem também liderança Aqui defesa corpo a corpo No caso E se ficar perto De uma unidade Yin Ela vai ganhar O multiplicador Na harmonia Que ela está recebendo Ali em cima Esse aqui foi E agora vamos Para os quatro Deuses do caos Hoje a galera Realmente fica louca Que está com a Garrafa Um amiguinho Que está falando Que o seu deus do caos É uma merda E é isso aí É daqui a parte Que a treta acontece Onde cada um Tem sua preferência Seus gostos De como destruir o mundo É mais legal De alguma forma específica Então vamos começar Com o Corn Seguindo a ordem aqui Então temos a mecânica De crânios Dispute batalhas Devaste povoados E conquiste pilhas de crânios Para fazer oferentes Ao trono de crânios Atração pela destruição Seus povoados Vão se espalhar Automaticamente Para as ruídas Que você deixar pelo caminho Você também pode gastar Crânios para ocupá-las Imediatamente Isso aqui é bem interessante Porque você pode Literalmente sair Destruindo tudo no caminho Atacando ruína Em qualquer lugar do mundo E sua facção Vai começar a se expandir Para lá sozinha Pelo que eu entendi aqui Eu nunca joguei de corn Até este dia Da gravação Que eu estou tentando Segurar para jogar Em live com o pessoal Mas só de ler isso aqui Eu já achei bem interessante Então vamos ver na campanha Então se vocês olharem aqui De cara Quando a gente clica No Scarbrain A gente tem uma mecânica Bem parecida Com o que a gente lembrava Lá dos Homens Fera E dos Orcs Os Homens Fera Ainda tem essa barrinha Do Armor 2 Os Orcs perderam Depois que a mecânica Do Wagon foi refeita Mas aqui a barrinha dele É a barrinha de sanguinolência Carneficina A hoste de corn Fica mais forte Conforme vence batalhas Contudo a inatividade Faz a sanguinolência diminuir Então no caso É muito importante Que você continue lutando Sem parar Para você ganhar crescimento Nas suas províncias Maltenção reduzida Corrupção de corn Para a província local Reposição de baixo Que é sempre bom E duração de recrutamento local Reduzida aqui Menos 2 O que é muita coisa Para o recrutamento global Reduzir menos 2 Já que ele normalmente é o dobro É muito bom você ter Essa redução aí De recrutamento Caso você esteja muito longe De um lugar que você conseguir recrutar Então mantenha-se lutando Ou você não terá sangue Nem crânios Para o trono de caveira Segundo o corn Do jeito que ele quer Outra coisa que a gente tem aqui É o trono de crânios Ofereça crânios Como tributo ao deus sangrento E fortaleça seus exércitos Para que invadam Completamente os territórios inimigos Então a gente pode oferecer Aqui 2 mil crânios A gente tem 5 mil no momento Para ganhar alcance de movimento Mais 25% Após devastar o povoado Mais renda de spoiler Após batalha O que é muito bom Porque você vai estar Sempre batalhando Então quanto mais spoiler Após batalha É melhor para você Habilidade de exército Invocados do além Que você pode invocar Uma unidade de sanguinários Chegou para os sanguinários Mais 2 unidades são criadas Então você vai poder criar É... Invocar mais 2 vezes Que eu acho que É o funcionamento disso aqui Então se você clicar aqui A gente chama o deus sangrento E ele ouveu sua súplica Que começa a ganhar em si Você vai ganhar todos aqueles benefícios Que estão ali Ativos por 10 turnos agora Então no caso de necessidade Essas invocações Mas vão te ajudar bastante Em batalha Outra coisa que temos aqui As manifestações profanas É... Vera aí Onde você pode gastar O nível certo aqui De corrupção Que você vai ganhar Que é o total de corrupção De corne espalhada Pelo mundo inteiro Cada patamar De lucrar É uma nova manifestação profana Então se você tiver 0 ou mais Você vai ter a guerra eterna Se tiver 1.000 ou mais Você vai ter o chamado da batalha Se tiver 2.000 ou mais Você vai ter a chacina encarnada Se tiver 3.000 ou mais Você vai ganhar o olhar de corne Então essa guerra eterna Ela vai invocar Um exército reduzido E hostil Contra o exército escolhido Não sei se eu vou conseguir Fazer essa daqui É... No caso Esse exército aqui Pelo visto Ele invoca Em cima de você mesmo Então se eu clicar aqui No... Scar Brand Vou conduzir aqui E ele vai jogar Um exército Na minha cara Aqui pra eu Enfrentar Caso você esteja precisando De uma luta imediata Aí Pra não perder Seu ritmo de sanguinolência É bem interessante Que você use esse ritual Aqui pra Continuar lutando E agora vamos com Papai Nurgle Ou avô Nurgle Como se prefeririam chamar Então a gente vai ter A mecânica de pestes Cris dissemina e pestes Mundo afora Ou contamine suas próprias posses Construções cíclicas Os povoados crescerão com o tempo Depois esmo... Esmo... Eita Esmorecerão até o ocaso Então Vamos lá Então aqui com a facção Do Kugaf Eu já joguei um pouquinho Com ela aqui Mas não peguei o log Que eu tô jogando E obviamente Era a facção Que eu queria mais testar Pra ver o jogo A parte que me deixou confuso Mas que leva um tempo Pra você entender É as construções de Nurgle As construções de Nurgle Vocês podem ver Que ela não tem Uma... Um crescimento pra cima Elas crescem Como se fosse um ciclo É um ciclo de construções aqui Então Se eu construir a construção Que leva em 1 Por exemplo Aqui a Papulas pestilentas Depois que eu construir ela Ela vai demorar alguns turnos Vai começar a se mutar Para as construções seguintes Obviamente Eu tenho que ter o nível Da cidade Pra ela chegar Nas outras aqui Se ela vai Provavelmente deve parar Eu nunca Joguei tanto a ponto De ver se ela vai parar Ou não Se eu não tenho A cidade de level 4 Mas eu imagino Que pare aqui o ciclo Por isso que tem construções Que vai só até o level 4 Algumas que vai só até o level 3 E aí vai Que é pra você fazer Em povoados pequenos E só quando A construção chega No ciclo específico Que você tá Que você vai conseguir Recrutar com o Nurgle O recrutamento de Nurgle Ele funciona de uma maneira diferente É como se você estivesse Jogando de vampiros E você tem lá Aquele grupo de unidades Que você pode Reanimar dos mortos Então toda vez que chegar Num ciclo A construção aqui Toda vez que bater Num ciclo Ah, batendo esse ciclo aqui Os empesteados de Nurgle Então você vai ganhar aqui Um empesteado de Nurgle invocável Ah, bateu aqui Outro empesteado de Nurgle Outro empesteado de Nurgle Aqui um empesteado de Nurgle glorificado E assim vai E você só vai conseguir reanimar A unidade que chegar nesse ciclo Obviamente que se você não reanimar Você não vai perder a unidade Daquele ciclo Você vai conseguir Só chamar ela aqui depois A única coisa que vai mudar É que naquele turno Vai adicionar uma unidade Específica daquela construção Se você vai recrutar agora ou não É com você Inclusive até baixo bom Você guardar algumas De vez em quando Porque esse é o único recrutamento Que Nurgle tem Então se você perder um exército E não tiver nenhuma unidade disponível Para recrutar Porque você tá esperando Na construção fechar o ciclo Realmente vai ser uma facada no peito Perder um exército inteiro Level alto Porque isso demoraria muito Para criar ele do zero de novo Isso é uma das coisas que eu achei Que o Nurgle ficou meio fraca Que é essa dificuldade de montar exércitos Em caso de emergência Por exemplo Você tá lá no outro front Na direita do mapa Apareceu um problema na esquerda Se putz Precisa montar um exército rápido Ah não tem nada para recrutar Ferrou Porque você tem que ficar esperando Aparecer a unidade aqui Embora o recrutamento Seja instantâneo Para qualquer unidade Então se eu clicar aqui Qualquer homem recrutar É instantâneo Mas Mesmo assim A unidade não vem com vida cheia Ela vai ter que se recuperar com o tempo E essa talvez seja A parada para segurar Esse recrutamento instantâneo Mas eu acho que não precisava Desse negócio de ficar Com o metade da vida Porque você já tem que esperar Liberar a unidade Para você poder recrutar ela Tem que ser instantâneo Você já tem que esperar Aparecer ela no seu grupo De recrutamento Para você poder montar ela no exército Não sei se deu para entender Eu também é meio confuso No princípio Eu fiquei bem confuso Quando eu comecei a jogar com o Nervo Mas quando vocês verem eu jogando Provavelmente vai ficar mais claro Assim como ficou para mim Porque é realmente Um pouco complicado Uma coisa que a gente tem aqui São as infecções Afim de conseguir pestes É preciso juntar infecções Elas podem ser coletadas De construções e prisioneiros Ou ao se disseminar pragas Então a gente pode obter Por construções Disseminão de pestes Prisioneiros incubados Saquear, apelhar E devastar povoados E pode ser consumida Com criação de peste Que é o que a gente vai ver Aqui agora Na criação de peste Vocês vão ver Que é uma mecânica Bem parecida Com o caldeirão do Grom A roupança lá Que a gente fazia as receitas Para ganhar algum benefício específico Os sintomas você vai liberar Com o tempo Conforme você vai fazendo Os objetivos aqui Disseminha a peste Bombou em 5 vezes Para desbloquear Você vai fazendo Vários objetivos Para desbloquear Novos sintomas Que vão te dar Alguns benefícios Para os seus exércitos Que pegarem a peste E alguns malefícios Para os inimigos Que pegarem a peste Então é bem legal Que Nurgle tenha Essa mecânica Realmente Que ele é o pai Da pestilência Então faz todo sentido Você se beneficiar Das pestes Que você ganha dele E atrapalhar Seus inimigos No processo Então você pode jogar Suas pestes Tanto em um exército Tanto numa cidade Você escolhe uma cidade No mapa Por exemplo Se eu clicar aqui Só tem uma cidade No entanto Então tem que clicar Nisso aqui E vir no caldeirão E assim que eu colocar Aqui escolher a infecção Ele vai espalhar Naquele povoado Você está ali aqui em cima Para ver se ajuda Um pouquinho também Formule uma peste Para disseminar A corrupção de Nurgle E fortalecer seus exércitos E para crescer o inimigo Selecione uma peste base E acrescente sintomas Para causar efeitos adicionais Dissemine peste base Para desbloquear Novos sintomas As pestes Continuam a se disseminar Após serem criadas Isso também conta Para o desbloqueio De novos sintomas Então Você coloca a peste Você vai liberar ela No seu povoado Que está selecionado Pelo menos é assim Que eu entendi Que funciona E desse povoado selecionado Ele vai se espalhar Para os exércitos Que estão na região Tanto aliado Quanto inimigo Outra coisa que você pode fazer Ao invés de espalhar Na cidade É você invocar Um sectário da praga O que é um sectário da praga? É bem similar Ao monge da praga Que os scavens têm Só que ele vai ter No caso De a diferença Dos scavens É que esse aqui Ele vai ter a doença Específica Que você criou Com ele Então você pode criar Esse herói Que vai estar com essa doença E dizer Agora você vai andar Até aquela parte do mapa E vai jogar a praga Ali pra mim Porque eu pretendo ir pra lá E assim como o sacerdote Da praga Quando você usar ele Ele vai desaparecer Eu acho que não tem como Colocar ele no exército Eu nunca tentei Mas talvez tenha Porque ele aparece Na batalha customizada Então eu não sei Se na campanha Dá pra fazer isso Mas especificamente Ele serve Pra você jogar Essas pragas Nos seus povoados Inimigos E provavelmente Aliados também Caso você queira Jogar por algum motivo Esse herói No seu povoado aliado Deve funcionar também Eu nunca tentei Mas pra isso Acho que é mais fácil Você só escolher a infecção Aqui Que aí Automaticamente Já começa a espalhar A doença E a questão de tempo Ter pegado os exércitos Da região Assim como o Korn Você também vai ter As manifestações profanas Onde você consegue Aqui no caso Do Nurgle É o crescimento do pestilento Tem vários objetivos Que você pode também Cumprir pra fazer isso Você tem que pegar A corrupção de Nurgle No mundo inteiro Assim como a de Korn Pra você soltar Essas magias No caso de Nurgle Da reposição Só que eu fico Sem movimento De campanha Então Eu imagino que Eu só tinha visto De Nurgle até agora Mas eu imagino que Cada deus do caos Tem essa parte De manifestação profana Pra você poder usar A sua corrupção Do caos específica Pra fazer alguma coisa Então vamos lá Ver o próximo deus E agora nós vamos Pra Islanesh O deus do excesso Tem aquele caso Devotos Angaria seguidores Ao saquear Pilhar e espoilar Convoados Invocar exércitos Dos discípulos Use devotos Para invocar exércitos Em áreas corruptas Sedução Use sua influência sedutora Para fazer unidade inimiga Se juntar em seu exército Em batalha Ou até vassalizar Faxos inteiras Então vamos lá Dar uma olhada nisso Eu nunca joguei E porém permitir Que você expõe a sua influência sedutora Sobre certas facções Então é como se fosse Uma mecânica de subterrópole Que os scavens possuem Pra você criar Seitas Através do mundo inteiro Onde você pode acabar Criando Novos vassalos Com as mecânicas De sedução de Islanesh Aqui embaixo Tem a parte de devotos Que vai mostrar Como você pode obter Então tem atos prazerosos Construções Eventos Facções vassaladas Seitas Unidades Então você clica Com o botão esquerdo Para seduzir Unidades selecionadas Elas juntarão O seu exército Por toda uma batalha Se as unidades de exército E o exército original Sobreviverem Elas serão devolvidas Após a batalha Então você pode Pega emprestado Não roubar Porque ela volta depois Você pega emprestado Uma unidade Você manda ali Um chavequinho Você manda um chavequinho No ouvido ali Do corneto Aí ele fica louco Fala Não, eu luto pra você Aqui mas depois ela volta Beleza Então você pode selecionar Por exemplo aqui Até o senhor inimigo Não Só uma unidade específica Aqui Então no caso Eu posso ter um máximo De dois mil Se você aumenta isso aqui depois Mas eu conseguiria Por exemplo Pegar É, só posso pegar uma unidade Então eu posso seduzir Aqui a unidade E automaticamente Ela vem pro meu lado Durante essa Primeira batalha Aqui no caso Se eu aumentar isso aqui depois Fica bem interessante Que você vai poder montar Praticamente um exército Seduzindo os inimigos Aí né E aí se eu lutar aqui Ela morreu Mas será que ela vai sumir? Porque não tem exército Ela some Porque o exército morreu Aí não tem pra onde ela voltar Belezinha Bem legal isso aí Nem sabia que existia Eu nunca joguei Dois na net Como eu falei né Mas de mecânicas Islanesh Bem falando por cima É basicamente Isso que a gente tem Então vamos lá agora Para o último Que é o Tzente Então com o Tzente A gente tem a transformação Das coisas Trame planos Traiçoeiros Para manipular O destino de todos os seres Manipulação dos ventos de magia Stick puxa o poder Dos ventos de magia A seu favor Em todos os cantos Do seu território Vamos ver no mapa Então o Kairos Ele começa bem pertinho Aqui da onde começa A facção da Miau Wing De Katai A gente está pertinho Da grande mural Nosso objetivo Inclusive É ir lá Para destruir tudo Tanto que a gente já Começa brigando Com facções de Katai Aqui Então aqui em cima Nós temos os Grimórios É possível usar Grimórios Para manipular o mundo todo Colete-os por meio De construções e batalhas Usos na transformação Das coisas Ou para pesquisar Tecnologias Então aqui nas tecnologias Tem algumas Proite que gastam livro Aqui algumas gasta 20 Algumas gasta 100 Então aqui é um lugar Que você pode gastar os livros Aqui temos a manipulação Dos ventos de magia Ou de Deixa eu ver Como é que funciona isso aqui Que eu realmente não sei Aumentar a força Dos ventos de magia Ou deduzir a força Para aumentar a força Dos ventos de magia Primeiro é necessário Reduzir a força Dos ventos de magia Em outra província Sobre seu controle Então eu posso deixar Tipo se eu tiver Que lutar uma batalha Sinistra no lugar E eu tiver uma cidade Que eu realmente não estou Lutando e fazendo nada Eu posso tirar todos Os ventos de magia Daquela região E jogar numa outra Região que vai precisar Mais de magia Para poder lutar melhor Com os meus Senhores Magos Que praticamente Todos os senhores Dezentes são magos Então Acho que na verdade Todos são magos Deixa eu até confirmar aqui Os ventos de magia Todos são magos Os araus dos tisentes Aqui Faz para o tisente Ou metal Normalmente vão adicionar As outras escolas de magia Via mod depois Tenho quase certeza Os modos para esse jogo Vão ser Fino do fino Senhores Então só aguardem Por favor Porque olha Estou bem na expectativa Para ver os modos que virão Outra coisa que o jogo Tem de mecânico Também que eu esqueci De mostrar para vocês Nos anteriores Que eu acabei de lembrar Agora você não precisa Clicar no exército inimigo Para ver quais unidades Que tem naquele exército Se você consegue ver As unidades dele Já de onde você está Você só coloca o mouse Em cima E ele vai te dar Uma lista Das unidades que tem No exército Você vai conseguir Especificar os status De cada uma Mas pode ter uma ideia Ah estou vendo Dois fantares ali Ah estou vendo Uma cavularia ali Estou vendo não sei o que Até o seu próprio exército Você pode fazer isso Sem clicar Você pode ter uma noção Do que tem aí Na sua mão já Aqui a gente tem A parte de transformação Das coisas O que lembra bastante Aquela mecânica Do clã Achaxin Que você podia fazer Várias Missões Entre aspas Para Atrapalhar seus inimigos Entre outras coisas Fazer Uma guerra civil Que praticamente Destruir a facção inteira Então você pode fazer isso No caso aqui A gente tem só A transição de povoado No momento O que a gente pode fazer Só que gasta 750 mil dólares Então não vou conseguir testar Mas só para vocês Terem uma noção Do leque de coisas Que você poderia fazer Jogando com o Tzint Tem várias opções Que poderia Atrapalhar bastante Alguma batalha Por exemplo Você quer abrir portões Você vai fazer uma batalha De cerco Abra os portões Antes da batalha E você nem vai precisar De torre de cerco Para entrar É só Chegar no portão E falar Opa Está aberto Deixado para mim E é isso aí Outra coisa que a gente tem Aqui de Tzint Como os outros deuses do caos É as manifestações profanas Também com suas bênçãos específicas Para o deus Da transformação Que vão te ajudar Em determinados momentos Da campanha Cabe você decidir Qual Vale mais a pena Para você Naquele momento Bom Essas foram as mecânicas Das facções Bem por cima Do Warhammer 3 Que a gente tem no momento Tirando os oglos Que eu ainda não posso Contar para vocês Mas quando eu puder Eu farei um vídeo Específico Para mostrar a eles O que eles podem oferecer No leque De opções Para você jogar o jogo Mais uma vez Eu falo que o jogo Está realmente Incrível Comparado com O seu Predice Não sei o que falar O seu jogo anterior Warhammer 2 Veio muitas melhorias Muito bem-vindas Para o jogo E as mecânicas novas Estão bem legais De serem utilizadas Então Vai abrir Provavelmente Muitas horas De jogo para você Seja com qual Senhor você jogar Tenho certeza Que você vai se divertir Bastante Pode ser um pouco Frustrante no começo Como sempre Quando a gente Está aprendendo Alguma coisa A gente fica Meio bravo Porque a gente Não sabe o que A gente está fazendo Mas depois Você aprende Você fica com Uma sensação Muito satisfatória Satisfação satisfatória É boa A sensação Satisfatória Então gente Espero ver vocês No próximo vídeo Warhammer 3 Não vejo a hora De poder começar A jogar em lives Para vocês E começar a postar As campanhas Finalmente no YouTube Porque Estou bem aceso Para jogar Estou realmente Me segurando muito Para não ficar jogando tudo Para ter a experiência De passar pelos eventos Da história Do jogo Da campanha Pela primeira vez Com vocês Então vejo vocês No próximo vídeo Do Warhammer 3 Até a próxima E falou Tchau Tchau Tchau